Boa tarde pessoal, tudo bem? Agora estamos dando continuidade a lançar um galpão de raças puras. Hoje foi nivelado o piso aí, estamos colocando na brita a tela, para depois fazer o concreto, aqui falta base, vai ser um piso tipo radier, ali já foi colocada a tela, aqui ainda falta botar a brita, ele tem uma ponta de 18 por 5 né, vai ser feito 24 baias, olha lá, o Almir e o Mano, o Paranense e o Mineiro, está puxando a brita aí ó, e aí patrão? Beleza Almir? É bem perto a brita, está bem pertinho, está ali do lado a brita né, a brita está puxando do lado da frente do terreno, está uns 80 metros lá da frente, está onde deu o galpão aqui, mas até umas 10 da noite e a gente acaba né Amir? Ah acaba, tá bom, aí pessoal, quem gostou deixa um like, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, valeu, obrigado!